Fala galera, aqui é a Cinaria e essa semana temos dois novos jogos 0800 aqui na Epic Games de forma permanente e são os jogos Observer e a DLC American Nightmare do Alan Wakes O primeiro game, o Observer, é um game de primeira pessoa no estilo cyberpunk com uma pegada de terror onde invadimos mentes perturbadas de maníacos da cidade e que foi desenvolvido pela Bloober Team e distribuído pela Asper em 2017 O game é muito interessante e também tem uns gráficos bem bonitos e ele inclusive, vou descer aqui para vocês verem ele já existe um computador um pouquinho melhor do que os últimos games aqui da Epic Games mas acredito que o computador mediano de hoje em dia consiga rodar ele tranquilamente E o outro game 0800 é a DLC American Nightmare DLC da história do Alan Wakes lançado em 2012 pela Remedy O game também é um pouco mais pesado que os anteriores da Epic Games mas deve rodar tranquilamente nos computadores medianos conforme vocês podem ver aqui Tem algumas imagens do game e aqui embaixo tem os requisitos do game Inclusive, Alan Wakes é um dos excelentes jogos da geração passada E para resgatar esses dois jogos 0800 de forma permanente basta ativá-los na sua conta da Epic Games Store até o dia 24 de outubro, próxima quinta-feira Lembrando que os jogos vão ser liberados hoje ao meio-dia, beleza? E vocês já conferiram o Rumble Monthly desse mês Ele é um pacote de jogos no qual você paga 12 dólares, aproximadamente 49 reais E esse pacote de jogos já contém o Call of Duty World War 2 Crash and Sand Trilogy e Spiral Reignated Trilogy Lembrando que nenhum desses jogos já saiu por menos de 50 reais desde o seu lançamento Ou seja, esse pacote dá um desconto maior do que 270 reais É o melhor Rumble Monthly desde o começo desse serviço E os jogos possuem ativação na Steam e ficam para sempre na sua conta da Steam Se você tiver interesse, vou deixar o link de afiliado aí na descrição E também o vídeo explicativo que eu já fiz, beleza? E se você gostou desse vídeo aqui e se ele foi útil para você Peço que contribua com o seu joinha Inscreva-se e ative o sino de notificações Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Vejo vocês na próxima e falou! Grande abraço! Até mais!